Diego, tudo bom Diego? Eu estou com um desconforto no pé da barriga. Quando eu me levanto, me abaixo, dói muito. Quando estou deitado, nem tanto, mas dói um pouco. O que será? Diego, olha, é importante nós deixarmos claro que aqui não é um espaço para consulta médica. Eu não posso afirmar diagnóstico ou não para você. Entenda isso e não use essas informações como algo que vai, como indicativo de gravidade para o seu problema, algo que vai lhe deixar tranquilo ou não. Mas assim, é importante você conversar com o seu médico e talvez eu faça mais perguntas do que lhe dê respostas. Então ele tem que entender há quanto tempo você está desenvolvendo isso. É algo crônico? É algo agudo? Vai anotando para você levar no seu médico. É uma dor empontada? É uma dor encólica? Ela é contínua? Ela vem salvas? Ela vem eventualmente e vem aquela crise, depois é melhor? Você está com febre? Você está com calafrios? Como é que está a sua pressão? Está com a pressão aumentada? Não está? Ou seja, precisa avaliar tudo isso. Está tomando algum remédio em específico que possa estar causando isso? Você comeu algum alimento que possivelmente poderia estar estragado? Uma intoxicação alimentar ou envenenamento alimentar, né? Nos Estados Unidos eles falam food poisoning, né? Ou envenenamento alimentar, que é um termo até acho bem interessante porque chama atenção para o perigo da intoxicação alimentar, que é algo muito perigoso e que pode realmente ser um veneno muito forte, em alguns casos até matar. Então assim, a gente tem que entender o que está acontecendo com você, tá? Entender direitinho para poder entender o nível de gravidade e consequentemente conversar com o seu médico. Agora, com pouquíssimas palavras é muito difícil eu tentar lhe ajudar, tá bom? Em termos gerais, não falando específicos para você, pode ser um problema gastrointestinal, talvez uma intoxicação alimentar, alguma coisa assim, ou coisas mais graves, mais sérias, precisam ser vistas, tá? A própria questão da urina, tem que ver a urina também. Quando o paciente tem dor em baixo o ventre, um dos órgãos a ser avaliados, um dos órgãos a ser avaliado, né? Para não errarmos o português. Um dos órgãos a ser avaliado é a bexiga, o sistema urinário, então a gente quando sente dor na uretra, que é aquela região que liga o nosso pênis à bexiga, né? O ureter que liga a bexiga aos rins, então pode haver algum processo inflamatório ali e muitas das vezes a passagem de um cálculo renal por aquela região que causa essa dor, causa esse desconforto, ou às vezes cálculos renais em atividade. Então, por isso tem que ver. Em relação ao trato urinário, inclusive, você pode ter uma peleonefrítica, uma inflamação dos rins, pode ter uma hidronefrose, onde você tem a impactação do cálculo renal que faz com que a urina não consiga escorrer adequadamente, levando a chamada hidronefrose. O intestino também, a gente tem que ver direitinho essa questão intestinal, tem que ver sua vesícula, pâncreas, tem que ver tudo isso. Apesar que o pâncreas e vesícula é mais superior, mais inferior costuma ser intestinal realmente e sistema urinário, tá bom? Mas isso aqui são só suposições, nada específico para você, é só para abrir um pouco sua mente e criar um consciente em você, na necessidade de um diagnóstico precoce, porque o diagnóstico precoce com o médico sempre é a melhor solução, tá bom? Diagnóstico precoce leva tratamento eficaz e também chance de resolução do problema com segurança. Então, busca seu médico imediatamente. A gente coloca à disposição as clínicas do Brasil Sem Alergia, mas se você tiver seu médico assistente, certamente ele sempre é a melhor opção, porque aquele médico já lhe conhece, tá bom? Um abraço, Diego, obrigado! Tchau, tchau!